E aí, esse é mais um Caetá em Casa com Você e a dica de hoje é um drink sem álcool que é a soda italiana. A soda italiana nada mais é do que um drink sem álcool feito com xarope de frutas e água gaseificada. Na receita de hoje nós vamos usar esse xarope de maçã verde e uma água com gás, mas você também pode usar uma água tônica. Então vamos começar sempre pelo gelo. Vamos colocar uma dose do xarope, lembrando que esse xarope não tem álcool, tá? Vamos usar um limão para decorar. E então completamos o nosso copo com água com gás. E já ficou prontinha a nossa soda italiana. Uma bebida super refrescante e super prática de fazer. Faça aí na sua casa também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí